Opa, você que atirou? Um foi. Matou um? Boa. Um foi. Boa, boa, boa. O outro correu. Mas tem dois lá? Tem mais um. Dentro da casa? Dentro da casa? Não, ele tá aqui do meu lado, ele já saiu da casa. Ele tá do lado da casa branca, do lado de fora. Casa branca, mano. Aquela casa de dois andares... Pera aí, é que agora eu tô no meio da treta, não vai conseguir te explicar. Mas se não der, eu não posso te ajudar também. De frente da casa verde, praticamente. Tá, beleza. Eu sei que você tá na treta, eu tô na treta contigo, tá jogando sozinho. Não tá correndo, cara. Você tá perto da casa verde, você rushou aí? Ele tá na frente da casa verde, ele. Tá, e você, avançou aonde? Eu tô no trilho do trem, olhando de cima. Você já avançou então. É. Eu já... Não deu cá pra dar uma... Não, é que eu tive a oportunidade de matar o cara, porque ele parou. Tô avançando, tô avançando. Ele subiu... Só me dá a calma onde você tá pra mim não acertar você, mano. Eu tô em cima do trilho do trem. Tá. O cara avança, não dá a calma, porra. É que foi uma oportunidade em mil, tá ligado? Mas tem que dar a calma, irmão. Ele tá jogando em dupla, porra. Eu vou avançar. Claro, porra. Aqui é você, né? Eu tô em cima do trilho, não. Eu tô em cima do trilho. Ai, caralho. É. Matou, matou. Matei. Linda. Mas cadê o cês? Tá embaixo? Eu sei, tô atrás de ti, tô atrás de ti. Tá, tá. Ah, tô vendo, tô vendo. Beleza. Mas eu acho que tem mais um, cara. Que roupa que ele tava? Não, tem mais um aqui embaixo. Tem mais um aqui embaixo. Mais um, mais um, mais um. Tô indo então. Aonde? Calma, calma, calma. Aqui é você. Isso aí é você? Não. Caralho. Tô morrendo. Muita merda. Ai, caralho. Errei. Boa, boa, boa. Tá safe. Mano, eu achei que era você que tava no moitinha, cara. Ai, me. Vou pegar, vou pegar. Não, pega o loot. Pega o loot que eu vou me enredar. Vou vir pra cá. Caralho, Chuck. Aí foi foda, mano. Eu vi um cara paradinho atrás de mim, eu jurei que era você, mano. Aham. Tinha a oportunidade de atirar nele, não atirei. Aí aquele avançou que eu vi. Tá bom, deu bom, deu bom. Eu vou acabar morrendo aqui, cara. Por que ia morrer? Muitos zumbis. Muitos zumbis. Vai desmaiar você. Deixa ele desmaiar você. Eu tô morrendo de fome. Pega o loot dos caras. Tem loot aí, não? Eu não vou conseguir pegar. Se não, eu vou morrer. Então fica safe, fica safe. Entra numa casa e fica safe, mano. Caraca, o Chuck tá meio apavoradão, né? Caralho, viado. Calma lá, Chuck. Cara, não deu, velho. Não deu, não deu. Não, não deu, não. Porra, tu tá jogando no Vanilla. Tu joga full mod e não dá cal no Vanilla. Aí é foda. Caralho. É foda. É foda com tiro pegando de tudo que é lado. É? E aí no Vanilla não pode dar... No Fumod eu sou mais tranquilo. Caralho. É porque você marca, né? Marca o player. É. Caralho, mano. Ô, eu vi o cara certinho na moita, eu achei que era ele, velho. Aí a hora que eu virei, você falou, tem mais uma aqui. Aí eu olhei em cima e falei, agora qual que eu atiro? De cima ou de baixo? Aí eu esperei o cara atirar. É? Vou fazer o quê? Quase que... Você vê a live, você vê certinho, o cara tava atrás de mim na moitinha. Aí você põe mais uma aqui, eu falei, agora qual que é esse que eu atiro? Agora é você, Zumbi? Tá tudo aqui em mim, cara. E eu vou morrer, tô morrendo já. Ah, morrer sem spoiler não, velho. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Aonde, aonde, aonde? Frente da portinha onde é que eu tô. Onde você tá, porra? Num esquipinho aqui de madeira, na última casa da esquerda. O que é isso? Matou? Matei. Caraca, errei o tiro. Você que entrou aqui? Você entrou aqui? Não, não, não. Pode matar, pode matar. Ai, caralho. Matei. Caraca, espeladinho. Viram horrores aqui, mano. Fudeu, tacaram tudo... Ah, achei comida. Caraca, mano. Eu vou dropar minhas coisas aqui. Eu vou me matar pra nascer aqui de novo. 70 zumbi em mim aqui. Meu, eu tô ferrado. Vou comer aqui de boa, mano. Se mata e volta aí, velho. Só bem. Caraca, perdi pra caramba peladinho aqui. Vindo igual um louco. Ai, que eu sou muito hilário, velho. Vou ter que sair daqui. Ah, você não viu aqui, mano? Aconteceu comigo. Ah, é muito bom, velho. Vou vazar aqui. Vai dar ruim pra mim. Boa. Tô safe, tô safe. Só volta, né? Só volta. Caraca, tinha que ter umas calcas. Entendi, foi nada. Mas no final deu certo, mano. Tá bom. Foi muito bom, cara. Caraca, doideira. Deu bom. Só vem, só volta. Você que tá entrando aqui? Boa, eu saio. Boa. Pega o loot aí, meu parceiro. Que arma que você tá aí? 12 só e a CR? 12 e a SSG. Tem uma CR nas costas também, tá? É, eu peguei agora. Ah, pode crer. A FGOMES, tá vindo aqui, FGOMES? O que que não ia acontecer? Tô perto do hospital aqui ainda. Ah, vamo lá, vamo cantar a FGOMES, vambora. Tem um colega andando em cima do tritrem. Tem? Tem. Tá só de vermelho ali. Ah, tá mesmo, tá mesmo. Olha lá. Batendo um zumbi, ó. Eu não consigo atirar. Por quê? Porque eu tô meio zoado de visão. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai vindo loot, vai vindo loot. Desceu ali um morro. Ah, ele tá parando lá. Tchau. Boa. Ih, ele só tombando. Já era. Ele tá passando bandagem. Esse par tá armado, tá não? Deve tá. Foda que eu tenho mais três tiros só na minha... Vou pegar. Você pegou a pistolinha aqui? Ia dar a pistolinha pra FGOMES. Não, pistolinha não peguei. Tá aí. Eu tenho munição aqui, ó. Pera aí. Não, tu pegou a pistola sim, pô. Pô, não peguei a pistola. Tá aqui, ó. Ah, P1. P1. Ah, P1 tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Tá comigo. Foi mal. Ó, outro P1. Armadão lá. Um trilão, um trilão, um trilão. Armadão. Armadão, deixa ele parar. Jogou, ó lá. Armadão, armadão, ó. Desceu, aham. Ele é bobeiro, eu pego ele. Tá armadão aquilo ali, velho. Caramba, os caras estão cheios de loot aqui no enxerga. Tá rolando esse servidor, mano. É, vixi. Entendi, foi nada. Ó, ele tá vindo aqui na esquerdinha aqui, ó. Da porta. Nossa casa aqui na Itá? Eu acho que sim. Ele deve ter parado na casa da esquerda aqui. Abriu a porta. Entrou. Entrou. E agora tá no chão. Boa, caraca. Que isso, cara? Tava de automática? Tava. Nem que tu falou. Tava de automática. Tá full loot, ó. Pega o loot, pega o loot. Cadê a arma? Arma bugou. Muita munição de 12. Pegue, pegue, pegue. Vou trancar a casa, a casa. Arma caiu no chão? Arma bugou. Só entrou na terra. Vou trancar aqui, peraí. Vamos cortar o corpo dele. Caramba, bugou mesmo? Tá com granada e tudo, mano. Pega o loot, pega o loot, pega o loot. Você que matou, faz o loot. Peguei o colete, só. Não, pega aí. Tem comida, tudo aí, ó. Pistolinha. Caraca, cara. Cheio de lootzão, velho. Qual é que é essa aqui? Vem, vem em mim. Vem em mim. Tem capacete, tem capacete, ó. Pode pegar o resto aí. Tá, agora tem que focar onde tá essa arma. Será que ela pra fora? Deve ter caído debaixo da terra. Vamos cortar o corpo. Vamos cortar aqui, peraí. Vem em mim. Caraca, o que que esses caras tá acontecendo com esses caras, mano? Esse foi literalmente um que é outro. Ele tava de AK-74, né, esse pá, né? Que AK-74? AK-M? AK-M? Você viu AK-M na mão dele? Não, não vi AK-M, mas ele tem bala de AK-M só. Ah, esse aí lá parece AK-74. Pega essa comida aqui, velho. Pô, mas onde foi parar essa arma? Vê se não tá grudado na parede. Peraí, peraí que a gente já acha. Calma aí. Ele tá caído lá de fora, tava na mão dele. Vamos... Cadê a Gazoa? Pegou a Gazoa aí? Não. Tá comigo aqui, ó. Vou... Vou abrir aqui e dar um cobertão, só pra não ver essa arma tá aqui fora. Aí você já pega ela. Caiu aqui, ó. Pega aí. Nossa, é aquela arma boladona. Calma aí. Aí, eu falei? É AK-M? Não, é uma mod. Então, então, mas é munição de AK-M. Pega aí, tô. Ih, tamo rico, rapaz. Só fazer a gameplay. É, tamo rico. E já era, fi. Milonário. Agora sim. Vou trancar a porta aqui, viu? Com a Gazoa. Tranca, 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 tranca. Porque eu vou... Ah não, pera aí. Segura a onda, mano. Rapidão, ó. Vou jogar minhas coisas aqui. Vou deixar aqui. Eu vou ler o Elos daquele cara lá. Pera aí. Vou matei lá em cima também. Ó. Vou deixar aqui umas paradas aqui. Eu preciso comer primeiro. Tá, mas come aí. Come aí. Fica de bolsa. Só vou jogar as coisas aqui no chão só. Deixa a minha mochila aqui. E eu vou sair... E essa cara também. Eu só vou de Pioneer. Não sei se tem mais cara camperando. Ó, a Gazoa tá aí. Vou lá. Tem alguém correndo aqui embaixo. Tem? Eu tô perto aí. Eu tô com um taco de beisebol na mão. Tá. Não sei onde você tá não é, Phil Gomes. Você tá matando zumbi? Não. Só tem pra ele na outra casa aí. Tem que ir apanhando de zumbi aqui. Não, não sou eu. Não sou eu. É, tem zumbi. Tá na casinha do lado. Vou deitar aqui no corpo desse cara, mano. Tem um cara apanhando pra zumbi muito. Nossa, aqui já era. O cara tava de AUG, filho. É? Aham. Aham. CG, porra. AUG, beisebol. Tá todo mundo servido, hein? Só vem, Phil Gomes. Tô pegando aí. Como é que eu vou pegar essa... Mano. Nossa, que que é isso? O cara tava de mãozinha, viado. Foi o que eu matei, não? Não, o que eu matei aqui em cima do morro. Aí, ó. Aí, ó. Ih, cabelo aqui. Olha Phil Gomes, sobrou uma beisebol ali, mano. Tô botando na casa aí. Caraca, os caras tudo full loot aqui, mano. Esse cara aqui, esse cara aqui, Phil Gomes. É, eu deitei. Não, não é tu não. O cara... Deixei de passar. O cara é meu clone, velho. Igualzinho, ó. Entrou. Entrei. O cara vai vir aí. Cuidado. Aqui acabou, Phil Gomes. Tem loot. Só vem com nós. Vou matar esse cara aqui de mãozinha. Vamos ver se ele tá bravo mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá bobeira, dá bobeira. Vai, maluco, dá bobeira aí. Não deixar ninguém chegar aqui não, dominar não. Caraca, o cara tá cheio de loot ali, mano. Se você tá com a bobeira na janela, eu pego ele. Vamos ver. Opa, tem mais pra ele chegando aí, em cima, em cima da... Do trilho do trem. Correndo. Tá, aqui sou eu. Deitei. Não, não tô te vendo, Phil Gomes. Passou ele agora. Tá, tá. Vou passar aqui. Aí, você vira pra esquerda. Tá, mas tinha um cara... Acho que na parte de cima de você tinha um cara. Acho que não era tu não, hein, mano. Cuidado aí. Vamos só esperar clarear um pouquinho? Sim, de boa. De boa, safe. Opa. Ele que atirou. Ó, tá parando. Tentando parar. Tentando abrir a porta. Tentando abrir a porta. Tentando abrir a porta, aham. Caraca, vagabundo. Ó, jogou granada, hein. Não, tá batendo. Abriu. Vai querer ruxar. Entrou. Matou. Morri. 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 Sério? Aham. Tá onde, Phil Gomes? É você. Eu acho que ele tá aí embaixo. Não, você, você. Eu tô ao teu lado aqui, atrás de ti. Ele desmaiou. Ele levantou. Ele vai subir. Agora ele vai cair. Não faz barulho. Matei. Cuidado, cuidado. Não vem não, Phil Gomes. Não vem assim não, Phil Gomes. Não, não. Segura um. Não, não. Você já veio. Calma lá. Se tem outro cara que eu preciso voltar, você me trava. Joga tranquilo. Vou trancar a porta de novo. Pô, acertei um tiro no cara e não deu o HF, cara. Mano, ele te atirou do que esse cara? Cadê a arma desse cara? Boa pergunta. As armas tá bugando. Ah, ele pegou a Bison, que nem a gente imaginou. Ele pegou a Bison lá no corpo. Mas ele deu o HS, velho. Tentar pegar o loot dele aqui e vazar, Phil Gomes. Você consegue levar alguma coisa aqui? Não vai ficar aqui, né? Vai ficar... Deixa eu ver. Enrascado. Acabar munição, ela vai se ferrar, mano. Você trocou de arma, né? Aham, sim, sim. Vou jogar algumas coisas fora aqui pra não... Tranquilo. Não, mano. Eu falei porque, tipo assim, eu não sabia se era só um. De repente eu vim ruxar no cara, eu matei o cara. Eu preciso voltar? Tu vem junto, cola de mim, o boneco buga? Você trava na porta. É, por isso que eu dei a call. Foi mal aí, não. De boa. Não tá ligado. Tu é profissional, né, cara? Só falei pra avisar mesmo. Que eu falei, vai que tem outro. Ó, dá pegar. Ele tá com uma arma aqui. Ele tá com a SSG. Que arma que você tava na mão? Ah, caiu a arma dele. Caiu lá pra fora. Bugou a arma dele. Sua arma bugou, Chucky. Fudeu, viado. Fudeu. Nossa, porque bugou na parede. Aham. E é lá de cima. Dá pra pegar pela perna, não. Dá pra cortar o corpo dele. Não dá? Deixa eu tentar aqui. Vamos ver. Não tem faca. Aqui tem uma faca. Eu vou desmanalizar. Ah, a bison dele travou, cara. Nossa, ele levou uma... Chucky, você levou um azar da pega, velho. Eu tô ligado. Ele te atirou e travou a arma, mano. Não vai ficar aqui, não. E a bison que eu imaginei que ele ia pegar. Eu vou pegar ela fora. Vai pegar a arma, né? Enquanto o Chucky já segue a play, velho. Não vai ficar aqui. Não vai adiantar, não. Devia ter descido ali na hora. Devia ter descido pretinho. Isso. Aqui. Tá aqui. Se quiser que eu leve essa daqui dele, eu leve essa sniper dele. Eu consigo levar nas costas. Fica com essa daí. Não, não, não. Eu tô sem espaço, mano. Não, não. Eu também tô sem espaço. Pode ficar, Juliano. Não, não. FGomes. Juliano não tá com nós hoje. Não, mano. Mas assim, a gente só quer pegar pra levar, pra te encontrar. Eu tô safe. Só pra não deixar aqui. É, pros caras. Essa painel eu vou jogar fora também. Pô, eu nasci do lado de vocês. Ah, então vem. Então vem. Literalmente. Eu nasci naquele spawn da torre. Então vem. Então vem. Só vem. Tô de camisa verde. Esperar ele voltar. Aí você chega e ainda mete o pé, mano. Porque senão vai ficar vindo o cara toda hora aqui, enchendo nosso saco. Não, eu já tô aqui. Ainda começa a subir o mapa já. Demorou. Tem que abrir? Vai abrir. É. Tô indo aí. Não, não. Você não. Não, não. Você não. Nossa, fodeu. Tem um cara aqui. Vai. Eu estou no outro lado, mano. Vamos lá. Cadê aquele Riffy Gomes? Será que ele abriu? Tá. Tem um cara aqui. Matou. Matei, matei. Só entra, só entra. Vem logo, olha lá. Vai cheio de zumbi. Só vem, vem, vem. Só daí. Vou bavar já aqui em cima. Bada a G. Zumbi me bugou. A porta aberta. Zumbi me bugou. Ah, eu não tenho o que fazer, mas vou fazer o quê? Não, eu já tô falando. Tem muito zumbi aí. Nossa, aqui já era. Ó. Eu leitava aqui, ó. Atrás de ti. Atrás de ti. Já entrou, já entrou? Ah, porra. Eita, porra. Foi mal. Caraca, a gente tá lá fora. Sai aí. Obrigado. Não, pera aí. Sai daí. Matei ainda não. Agora eu matei aí. Ué, eu tô matando o zumbi. Tu vai sair, ué? Pega lá o loot. Pega o loot desse cara aí já no chão. Pega aqui, ó. Deixa eu sair aqui, porra. Ah, tô melhor. Deixa eu fazer o loot aqui então. É só pra lutar com um poison. Muito zumbi, vem. Muito zumbi. Gringo. Gringo vem querendo. Ah, esse PK, tá. Ele mandou o camel boy. Tipo, vambora. Ah, calma então. Pediu, tá irritado. Eu esperei só porque eu peguei só um pixel aqui. A tua arma tá aqui dentro da... Da sala aí. Nossa, ele trouxe o kit que eu precisava, mano. Aqui acabou, velho. Ah, zumbi do caraca. Cadê a coisa? Tá aqui, a arma tá aqui comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá andando aí, né, galera? Aham. Tá aqui em cima. Tá. Pegar essas armas aqui e desmuniciar tudo, mano. O que mais é teu aqui que eu tenho? Qual que é? Qual é tudo? Tu é 556, 45? Isso. 303 aqui que eu tirei da Pioneer. Olha, tem aqui no chão. Passou a arma aí, tá no chão. Quem tá de 12? Quem tá de 12 aí? Eu tô com a 12 ainda porque a AK tem pouco tiro. Então tá aí a manição aí, ó. Opa. Vamos sair daqui. Já deu. Calma aí, caralho. Carregando a arma aqui. Vamos lá. Bora. Bora. Bora, Figão. Pegou tudo aí? Vamos. Valeu, valeu. Bora, vambora, vambora. Vamos meter o pé. Vou trancar essa porta aqui nessa aí ainda, para a HCB. Vai. Dá um cover aí. Os caras vão meter o pé. Não. Tô aqui. Tô roubando. Aí, vambora. Pra nós subir e partir para a Zerena. Vambora? Uhum. Vambora, galera. Que deu bom, hein? Fizer uma limpa e enxerga, mano. Quem fala que Xerena é só de peladinho, ó. Tá aí, mano. Ó os caras full loot aqui, saindo de AUG. AK-zona. Vai ficar como de AK. Chucky de AK e eu de AUG. Vambora, Figão. Aqui já era. Gameplay de sucesso. Tchau. Tchau, tchau.